Fala galera, eu sou a Ju e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu tô até esquecendo gente de fazer a abertura que eu já tô gravando tanto vídeo aqui Eu já tô ficando doida Hoje eu e Mose vamos para os Campos de Lavanda Tô super empolgada Eles ficam aqui no sul mesmo da França E uma coisa legal que a gente deu muita sorte É que a melhor época onde eles estão mais floridos É justamente no período de julho e agosto, né? Que é agora que a gente tá aqui Então eu tô super empolgada pra ir lá, vou gravar tudo Agora a gente tá indo, é passando um pouco de Ex-en-Provence Que é uma outra cidade aqui perto A gente tá indo de carro, a gente vai pros Campos, vamos conhecer Depois a gente retorna um pouquinho pra parar em Ex-en Vou mostrar também um pouco como é a cidade pra vocês E é isso Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Porque eu já tô super empolgada Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like E vem com a gente Na estrada a gente vai vendo várias placas assim De vários lugares Tipo Barcelona, Nice E agora eu já tava explicando que tem uma que tá aparecendo direto agora Nas placas que chama Gap E aí é meio que a cidade que fica no meio Entre todas as montanhas que a galera vai esquiar nos Alcos E assim, agora é verão, né? Então não tem neve pra galera esquiar Mas quando é verão assim Lá ainda tem, tipo assim, cachoeira A galera meio que anda de bicicleta nas montanhas e tal Então ainda tem um outro tipo de turismo lá Gente, olha a plantação de girassol Que coisa linda! Já chegou aqui na região que meio que tem vários campos Aí tipo assim, é de plantações mesmo Tem milho Tem o de girassol que a gente acabou de ver Daqui a pouco a gente já vai começar a ver campos de lavanda também Mas agora eu acho que eu vou gravar só quando a gente chegar mesmo Parar em um Ai, tô super empolgada! Moço também, olha Viu? Muito empolgada Olha que maneiro Aqui o campo de girassol e as plaquinhas já são meio que roxas E o cheiro é surreal Olha isso, gente Ali roxinho já é campo de lavanda Cara, não, o cheiro é tudo que vocês podem imaginar e mais A gente vai primeiro na lojinha comprar meio que souvenir E depois a gente vai lá tirar as fotos E a gente tá dando muita sorte Porque eles simplesmente estão cortando todas as lavandas Acho que se a gente viesse amanhã não ia ter mais lavanda, né amor? É, eu tô Porque eles estão colhendo tudo Olha, um pouquinho das coisas que tem Olha esse kit aqui São 15 euros, aí vem sabonete e tal Isso aqui, ó, são travesseirinhos que tem lavanda dentro Cara, é muito cheiroso Olha que demais Aqui são as cigarrinhas com cheirinho de lavanda Você pode deixar dentro do coisa Aqui também é cigarrinha E essa aqui você pode espirrar, né? Continuar o cheiro Tem muita coisa, vou comprar agora Finalmente! Gente, é o melhor cheiro do mundo Aqui é o de lavanda, ali já é o de girassol Ai, tô apaixonada Sempre que eu falava que queria ver os campos de lavanda Minha sogra falava Vai ter muita abelha Tem realmente muita abelha Mas é tranquilo, gente Eu acho que não é o suficiente pra gente ser picado, não Apenas apaixonada Gente, esse é disparado Um dos lugares mais lindos que eu já vi E a gente tava vendo Tá vendo que lá atrás já não tá roxo? É porque eles escolheram tudo É porque já tá, tipo, na verdade Acabando a época dos campos de lavanda Então, se a gente viesse antes Ia tá, tipo, muito mais cheio Mas os de girassol ainda tão bem cheios Vou fazer umas fotos lá agora Olha que doido Vocês tão vendo aqui? São os caramujins Que engraçado E tem muita abelha, realmente, gente Se a gente tava vendo aqui Se a gente ficar bem quietinho Você ouve o zzzz O Jean tá falando que parecem pessoas Gente Olha que lindo E ele é bem do lado do campo de lavanda Ai, vou ter que fazer uma foto bem ali no meio Não tem como Gente, eu tô muito encantada Sério Ah, isso aqui é um pirulito que eu comprei lá na lojinha de lavanda De mel e caramelo Muito bom Bem aqui, ó Vocês tão vendo esse lugar? Aqui, ó É a fábrica da L'Occitane É... A gente acha que tem lojinha também e tal E como é caminho Voltando pra Ex-Sant-Provence A gente vai tentar parar um pouquinho E aqui tem lavanda também Ah! Olha, gente Tá escrito boutique ali E como tá do lado da L'Occitane Eu acho que é ali a loja Vamos ver É isso mesmo E aí a entrada é ali Ali é a fábrica da L'Occitane Olha, a moça tá mostrando Outra variedade de lavanda É maior É, linda É mais gorda Ai, perfeita Pena que não tem nenhuma, gente Mas aqui seria Peônia Olha que legal Aqui dentro da... Ali é a fábrica, né? Aqui é a loja E aqui tem um jardinzinho com flores Que você encontra aqui pelo lado mediterrâneo Muito legal, né? Entrando, olha Nesse savão São tipo sabonetes A loja é enorme Olha que legal Gente, olha que demais E parecem ser pétalas verdadeiras Tipo, é como eles faziam, né? Nas infusões e tal Aí tem perfumes Eu acho que nem tem todos esses perfumes da L'Occitane no Brasil Mas olha quantos Ai, cara Muito maneiro Só que, pô A fábrica é euro, né? Tipo assim Esse creme aqui 250ml 21 euros Pesa, né, cara? 120 reais Não sei quanto que é o valor no Brasil Esse aqui é 120 Assim, bem carinho, né? Mas L'Occitane também não é barato no Brasil Em euro Mas, cara, é incrível Os cheiros, é... A loja é linda Não tem nenhum lugar escrito promoção Mas, tipo, numa bancadinha aqui Eu achei essas duas Que estão em promoção E acho que eu vou levar Já voltamos para Aix-en-Provence Tá? Fondo aqui com o Jean Aix, tipo assim É uma cidade bem maior, né? Que Cassie Mas é grande Tipo, pra quem é da região dos lagos Vai saber Grande, tipo, Cabo Frio Assim Marseia ainda é, tipo, a maior e tal E com mais coisas Aí agora a gente tem que encontrar um amigo dele Aqui no centro da cidade pra comer E eu vou mostrar também um pouquinho do centro histórico Que o Jean falou que é meio medieval e tal Olha que linda a fonte de Aix Isso aqui é um pouco Já mais do centrinho Ali atrás tinham mais lojas E a gente tá indo agora pra um restaurante Mas não vou gravar muito pro vlog Quando a gente tiver mais andando mesmo Aí eu vou gravar de novo pra vocês De salut pour le youtube Salut pour le youtube Il fait très chaud en France A gente tá olhando aqui um pouquinho A gente tava lá naquele restaurante La Rotonde E... Ah, pra cá, acho que tem, tipo, mais restaurantes Mas é bem essa arquitetura, sabe? Com cara de... Boutique de quoi? De créateur Ah, c'est vrai? C'est pas comme H&M ou Zara Ils vendent des petites robes que je trouve pas partout A gente vai em umas lojinhas aqui também De, tipo, designer e tal Enfim, vamos dar uma andada Gente, olha isso Tem outra fonte aqui Ela tá falando que é potável Se quiser meter a mão aí e beber Já sabem que é de graça Olha, a gente tá andando por essa rua Como ele se chama essa rua? Como ele se chama essa rua déjà? Ah, la rue Fabreau Rue Fabreau Tá ali, ó Rue Fabreau E aqui tem, tipo, várias lojas Tipo assim, marcas top, sabe? E a gente tá indo agora numa loja Eu acho que não vou poder filmar lá dentro Mas eu vou filmar pelo menos à frente pra vocês verem Porque parece que tem várias coisas De marca, tipo Moschino Acho que Louis Vuitton também Coisa assim Com descontos, são novas, sabe? Olha, essa é a loja Gente, olha Olha Tô short da Moschino Você viu como é bom? Incroyable Eu já amei Ele é um sexo Olha que lindo Dois Eu adoro o seu síndice Não é Moschino, não é toy Olha que lindo, gente Olha, Moschino também Quero nem ver quanto que é esse casaco Deve ser brincando Mais de mil euros A gente tá aqui na Place d'Albertà E todos esses quartos aqui A Sossô Tá me falando que aqui Antigamente, né? Era meio que a rua da prostituição Tá ligado? Olha que legal Uma loja aqui também Restaurante, restaurante, restaurante Café Comprei Uma blusinha nessa loja E Acho que daqui a pouco A gente já deve estar indo Depois desse longo e maravilhoso dia A gente tá aqui no centro de Cassi O jantar Bebendo uma com os amigos Lá no Bar Le Port E bem aqui, olha No centrinho da cidade Tá tendo uma feirinha Hoje eu acho que é quarta-feira Vou confirmar pra vocês aqui E parece que tem toda semana Fica até meia-noite essa feira E Meus amigos me falaram que é meio caro Que é meio que pra turista mesmo Então Vale a pena dar uma olhada No que você realmente quer comprar Porque a gente tá pagando em euro, né? Olha Tem muita coisa Tem Essas paradinhas que a gente faz no Brasil também Tem os sabonetes que são muito legais De dar de presente Dependendo de onde você vai comprar, né? Por causa do preço e tal E Olha, tem tipo mais joias assim Tem chapéu de palha Tem Vários produtinhos legais Comprei alguns sabonetes Lá na feira Que eu achei que valeram a pena É Engraçado Tem aqueles vestidos indianos, sabe? Que a gente encontra lá em Bússia Por tipo 90 120 120 reais 100 reais E aqui Se eu não tiver visto errado 300 euros Ok? Prazer vestido indiano E ficar rica E vou terminar esse vlog por aqui É Já tô com uns 2 ou 3 vlogs pra editar Espero que vocês estejam gostando Da minha viagem de Paris Como... A Paris, ó Da França Como eu estou gostando Um pouquinho cansada hoje A gente acordou cedo, né? Fez os campos lavando e tal Então Acho que eu vou ficar bebendo Comendo com a galera A gente não vai ir muito tarde pra casa, não Não esqueça também de me seguir no Instagram Se inscrever no canal Super beijo Até a próxima E tchau E tchau